Hoje a história é Hansel e Gretel, mas desde um outro olhar, o olhar da Benedita. Sim, a Masterchef. Está chegando. Está chegando. Rosamunda, já cheguei, Rosamunda. Olá, Benedita. Quem está falando? Ah, cadê você? Aqui, aqui, Benedita. Detrás da câmera. Sim, aqui. Está escondida, não é? Então, com licença, eu vou contar, tá? A verdadeira história de Hansel e Gretel e eu, Benedita. Gostaram da minha casinha? Ah, que pedreiro, pedreiro nada. Eu que cozinhei cada tijolo, cada porta e janela. Ai, que coisa. Não, vou sintetizar. Vou sintetizar. Coitadinho, Hansel e Gretel, atravessaram essa floresta escura. Criatura. Criatura. E chegaram, chegaram na minha casa. Ih, mortos de fome. Ih, imagina. Ai, eles comiram tudo que eu tinha preparado. Bolo de chocolate, bolo de cenouro e um monte, um monte de balas e doces. Hum, coitadinho. Criatura. Dormiram. Mas, no dia seguinte. Escuta aí, Lili. No dia seguinte, vamos mudar toda a história. Ih. Eu acompanhei eles de volta para a casa deles. Sim, exatamente. Ai, eu dei na bronca nos pais. Imagina, criatura. Benedita. Hã? Me passa a receita do bolo de cenoura. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.